Há muito tempo atrás, no coração da floresta, havia uma aldeia escondida onde pequenas criaturas viviam. Chamavam-se Smurfs. Eles eram bons. Depois havia Garganel, o malvado feiticeiro. Ele era mau. Oh, eu odeio Smurfs! Ei de apanhar-vos! Apanhar-vos a todos, nem que seja a última coisa que faça! Ei de apanhar-vos! Um dia encontrarei a aldeia. Vão se arrepender! Bem, a floresta ainda lá está. E se escutarem bem, ainda se ouve a raiva do Garganel. E se portarem bem, talvez possam ver os Smurfs. Tempestade! Tempestade! Antes disso, embora, descarrega a tua fúria naquelas criaturas azuis. Desta vez, aqueles miseráveis Smurfs azuis serão meus! Faz hoje exatamente um ano que a Smurfina se tornou numa de nós. E por decreto especial, declaro este dia como... O dia é da Smurfina! Viva! A Smurfina! Eu... tenho um presentinho para ti, Smurfina. Oh! Cheira tão bem! Obrigada, grande Smurf! E aqui está um bolo de morango muito especial, Smurfina! Obrigada, Colosso! Surpresa, Smurfina! Oh, brincalhão! Que querido! Oh, tu é papo! Sim! Quando a Smurfina puser estes óculos coloridos, ela vai achar-me um Smurf mais bonito! Ei! Parece estar tudo igual! Não, não funcionam! Agora o que é que eu faço? Oh, o arco-íris! Ouvi o grande Smurf dizer que às vezes o arco-íris tem poderes mágicos! Se pelo menos eu me lembrasse das palavras mágicas do grande Smurf... Arco-íris, arco-íris, que tanto brilhas, faz estes óculos ver coisas lindas! Ah, uau! Já funciona! Sou o Smurf mais belo de todos! A Smurfina, quando olhar para mim, não vai resistir! Eu detesto dançar! Hum, aquela tempestade parece das grandes! Quando a minha tempestade chegar à aldeia dos Smurfs, o vento vai empurrá-los direitinhos para o rio! E mesmo em cheio para a minha rede! Smurfina! Protejam-se das cavernas! Rápido! Por que é que não experimentas os óculos agora, Smurfina? Socorro, Smurfina! 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 Uau! Smurfina! Venham comigo! Venham comigo! Detesto tempestades! Desta vez vai-te o primeiro, trapalhão! Está bem, Smurfóculos! Há momentos, trapalhão, em que o Smurf faz a paciência! Mãos estão na aldeia! Vamos ver no rio! Olá, Sra. Aranha! É tão bonito! Bravo, eu outra vez! Agredindo! Smurfina! Onde estás? Raios! Mais uma vazia! Espera lá! Será que estão a ver uma mancha azul a chegar aqui? Ui! Pelo rio abaixo! Ora, ora, ora! Ah! Saiu uma sorte grande! Oh, Garganel! És tão bonito! Essa cabecinha azul não está a bater bem! Ah! A tempestade já acabou! Raios! E só apanhei o miserável Smurf! Devia ter usado mais pó de tempestade! Oh, querido! És tão giro! Querido! Giro! A viagem fez-me mal à cabeça, Israel! E que gatinho fofinho! És mesmo tu, Israel? Smurfina! A engenhoca-se! Smurfina! Oh! Onde estás? Ei! Onde estás tu? Detesto gritar! Grande Smurf! A Smurfina voou na tempestade e não consigo apanhá-la! Temos de continuar a procurar! Quero que se separem! E... Boa sorte! Detesto separar-me! Jamais admitirei fracassos, Israel! Nunca! 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 Se um plano não resultar, pensarei noutro ainda mais terrível! Enquanto houver um miserável Smurf... Tanto trabalho! O meu pó de tempestade! Uma rede gigante! Nenhum Smurf! A não ser esta! Não fiques triste! Eu estou aqui, garguinho! Calada, sua Smurfina miserável! Oh! Mas tu és tão gírio e fofinho! Tu és música! És poesia! És... Para com isso! Isso mete-me nojo! Mas... Nem mais uma palavra é até eu descobrir o que fazer! Ou serás um petisco para o Asrael! Já sei! Eu o descobri! Transforma-te em minha escrava outra vez! Tal como eras quando te criei! Ei! Um pedaço do vestido da Smurfina! E das nossas casas! Quem teria? Gargamel? Oh, não! Se a Smurfina estiver com sóculos... Oh! O meu príncipe é isto! Iu-hu! É ela! E está a cantar! Deve estar com os óculos! Coitadinha da Smurfina! Eu só queria que ela gostasse de mim! Oh! Oh, garguinho! Isto é para ti, Smurfina! Contigo em meu poder, vais trazer os Smurfs direitinhos às minhas mãos! E tirem esses óculos horríveis! Oh! Tu és apenas o terrível e velho caca-o-meu! Aqui vou eu, Smurfina! Devia ser dos óculos! Seu feitiço é mau e repugnante! Acertaste! Sou repugnante, não sou! Não é maravilhoso? Bem, agora vamos a coisas sérias! Não! Não! Por favor! É a Smurfina, Grande Smurf! Temos de os tirar dali! Detesto, Gargamel! Depois de um banhinho nesta poção, Smurfina, serás tão repugnante como eu! Por aqui, Smurf! Ai! Que horror! Corre, Smurfina, corre! Gargamel, solta-os! Solta-los! Nunca! Nunca! Às-rael! Trata-los enquanto eu trato da Smurfina! És mau, repugnante e se risa o Gargamel! Oh, mais! Mais! Isso é música para os meus ouvidos! Boca Grande quer comidinha! Oh! Não! Boca Grande comer muito! Claro! Boca Grande! Tudo o que eu tenho está naquele armário! É tudo culpa minha, Grande Smurf! Se eu não tivesse feito aqueles óculos coloridos! Óculos coloridos? E funcionam? Demasiado bem! É esse o problema! Hum! Mas ainda podem ser úteis, engenocas! Boca Grande ainda ter fome! Mas eu não tenho mais nada! Fico furioso quando tenho fome! Oh, senhor Boca Grande! Eu posso dizer-lhe um dia há muita comida só para si! Só para mim? Yum, yum, yum! Não! A única coisa que tens de fazer é pegar daqueles óculos! Óculos? Ora veja! Não! Não os ponhas! Ah! O feiticeiro parece muito gostoso para comer! E o gato também! Não! 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 Está-se enganado, Boca Grande! São os óculos! Seu! Vamos ser daqui a Israel! Boca Grande gosta de comidinha! Não! Não! Desaparece! Não sou aquilo que pensas! Detesto rir! Viva a sua portada! Viva! Viva! Fiz tantas coisas erradas! Uhul! E chenhocas! Não vens à minha festa? E chenhocas, estás bem? Vá lá, semorfina! Podes dar com força! Aqui! Eu mereço! Um dos grandes? Tanto quanto puderes! E chenhocas, tens a certeza? Absoluta! Está bem! Aqui vai! Mas, pensei que estarias furiosa comigo depois de todos os problemas que os óculos causaram! Não preciso daqueles óculos para gostar de ti, chenhocas! Hã? Hã? Mas, a sério? Não! Gosto de assim, como és! A sério? Ena! Então vou oferecer-te o melhor presente de sempre! Detesto ser gabado! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma